Eu tô cuidando, eu tô gelando, tô segurando, tô acabando, eu tô aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, E vai pro campo de batalha, eu estou na época agora, pode ir que eu vou cuidar Ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida Mas eu pensei a matéria prima que eu te vou Eu já sabia Porque se você subir, abraça mais, se você descer, abraça mais, se você abraça mais Eu já sabia Eu já sabia O que eu vencedor Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando, tô segurando, eu tô guiando O resto deixa com Deus, deixa com Deus Mas você vai chegar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir, pode ir, pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Alguém recebe essa palavra, solta um prato de vitória Tchau